Vamos lá, o que mais? Para ser guia, é necessário tirar algum tipo de licença? Tem alguma oficialização da profissão hoje? Nesse governo que passou agora do Bolsonaro, ele fez uma licitação para ter condutor aquático. Condutor aquático. Se eu não me engano, é condutor aquático. Então, a única que a gente se encaixa é nisso aí. Seria isso. Muitos guias são pescadores profissionais, devido à carteira, para ter a carteira, para ter um benefício. Mas falar que existe um guia turístico, muitos se encaixam com o guia turístico, mas guia de pesca não. Porque o guia turístico leva você para conhecer, mas não te ensina a pescar, tem um pouco de diferença. É, o guia turístico geralmente te leva para conhecer os lugares. Agora, no meu caso, no caso dos guias, a gente além de levar, a gente dá o suporte, a gente tira o peixe. Igual você falou, o protagonista que o seu trabalho é o peixe. Não só as belezas. As belezas vêm junto, né? É, mas não tem. Eu, como guia, já há quatro anos, não tenho um... E você acha que deveria ter? Sim. Sim, para talvez muitas pessoas darem mais valor a essa profissão, né? Porque a partir do momento que eu estou falando agora, o que eu estou falando, parece até que é uma coisa que desmerece, né? Por não ter um profissionalismo corretamente, né? Então, acho que tendo um profissionalismo mais verdadeiro ali, acho que valorizaria um pouco mais, né? Mas isso aí é uma coisa que teria que ser visto, né?